Olá, boa tarde, meu nome é Michel Matos, sou morador de Terezópolis e venho a pedir a você, morador de Terezópolis, nossos Terezopolitanos, para votar na deputada Osângela Gomes. Essa é a minha candidata. Eu tenho certeza que ela, como ficha limpa, o leonesto, o leonesto de fibra, tem muito a fazer com a nossa cidade, pela cidade de Terezópolis. Osângela Gomes, minha deputada. Legenda Adriana Zanotto